Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, estou passando aqui para dizer que estou muito feliz e realizada pois meu sonho está sendo concretizado. Consegui dinheiro, vou trocar minha certidão de nascimento estou indo ao quartório agora, uma inscrita me deu 50 reais, outras inscritas e amigas estão me ajudando também e graças a Deus consegui o dinheiro para tirar a minha certidão de nascimento, para trocar aliás, eu entendi um real e essa semana tem outras amigas para me ajudar, essa semana com fé em Deus vou conseguir trocar a certidão de nascimento do meu marido só tenho a agradecer a vocês, muito obrigada de coração, estou muito feliz por saber que meu maior sonho vai se realizar Deus abençoe cada um de vocês então gente, eu estou um pouco sumida do canal, mas é por isso, é por uma boa causa eu estou na luta, estou correndo atrás, estou juntando plástico, juntando latinha estou vendendo rifa, estou fazendo o máximo possível para ver meu sonho realizado pronto gente, estou chegando no cartório agora deixei a Rebeca na escola e vim direto para o cartório, vim logo cedinho não tem ninguém ainda são pessoal que trabalha mesmo, não vai ser rápido gente, Deus é tão bom, sempre me surpreende recebi mensagem de um amigo de infância que hoje reside em São Paulo interessada em me ajudar também a realizar meu sonho pessoas que eu nunca imaginei que fossem me ajudar, estão me ajudando Deus é maravilhoso o sentimento é de gratidão a Deus e a cada um de vocês que está me ajudando pronto gente, acabei de sair do cartório cansei, não estou conseguindo nem respirar direito eu saí de casa 7h27 da manhã, agora são 8h30 então gente, cheguei no cartório na hora de trocar a certidão de nascimento veio à tona aquela questão do nome do meu pai que a moça que fez o meu registro ela colocou o nome do meu pai na certidão de nascimento e não colocou naquele livro grande que fica no cartório maior complicação, porque a minha nova certidão de nascimento, a segunda via não tem o nome do meu pai, e na antiga certidão tem só que o rapaz do cartório só pode colocar o nome do meu pai no meu novo registro com ordem judicial aí gente, embolou tudo mas vou tirar assim mesmo, daqui para amanhã com o fendeus, chega, estou esperando o pessoal do cartório de Gararu enviar para o cartório daqui do Itabir o rapaz aqui do cartório já fez o pedido e daqui para amanhã chega com o fendeus paguei R$ 85,00, porque eles vão mandar de Gararu para cá, né então cobra R$ 20,00 para mandar, o sistema cobra R$ 20,00 mas a certidão de nascimento normalmente é R$ 65,33 por que gente, eu quero colocar o nome do meu pai na minha certidão de nascimento porque eu sou filha dele, é claro, né e já tenho o nome dele nos documentos da Rebeca infelizmente meu pai morreu quando eu tinha 4 anos de idade e ele me deixou sem registro eu fui registrada depois que meu pai faleceu quando eu tinha 4 anos de idade como ele não está vivo para ele comparecer ao fórum em uma audiência com o juiz vou ter que fazer DNA com meus irmãos para só então o juiz dar a ordem judicial para o rapaz do cartório colocar o nome do meu pai na minha nova certidão acho que deu para vocês entenderem, né gente felizmente é assim, né fazer o que? a vida da gente é assim tem alto e baixo como se não bastasse a dor de perder o pai agora tem que passar por isso tudo por esse transtorno mas é assim mesmo, né gente vida que segue estou lá, continuo na luta e qualquer novidade eu volto para dizer a vocês desde já agradeço o apoio de cada um que Deus abençoe e com fé em Deus vai dar tudo certo um beijo tchau